Deve haver um lugar bem distante Outro céu, outra terra, outro mar Onde a vida não para sequer um instante Onde tudo é paz, ninguém vive a chorar Caminhando sem rumo, eu vou sem destino Procurando encontrar um mundo melhor Onde eu possa viver sem sofrer, sem chorar E que a paz e o amor eu consiga encontrar Caminhando sem rumo, eu vou sem destino Procurando encontrar um mundo melhor Onde eu possa viver sem sofrer, sem chorar E que a paz e o amor eu consiga encontrar E que a paz e o amor eu consiga encontrar E que a paz e o amor eu consiga encontrar